Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Rony Ramos, das redes sociais do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Delu. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que também estamos em sinal aberto na região da Grande Florianópolis, pela TVA ou também em Blumenau, e no nosso canal do YouTube com programação ao vivo no arroba Assembleia SC. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente lembra que a Assembleia Legislativa está realizando uma série de eventos voltados para esse dia. E um dos eventos acontece na noite de hoje, um evento que será comandado pela deputada Ana Campagnolo, que já está aqui com a gente. Boa tarde, deputada. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como vai ser esse evento de hoje à noite? Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Pessoal que nos assiste em casa. Será um grande evento pró-vida. O mês da mulher é um mês em que se discutem muitos assuntos polêmicos voltados às mulheres, inclusive os direitos ditos reprodutivos. Mas nós percebemos na última eleição, inclusive nos últimos anos aqui no Parlamento, que existe um nicho muito importante em Santa Catarina para a mulher conservadora. E ao longo da história, sempre que houve uma cultura com a tradição do infanticídio, de matar bebês ou com o aborto permitido e indiscriminado, as bebês meninas sempre foram mais alvo, tanto do infanticídio quanto do aborto seletivo. Então, o assunto do aborto, no nosso entendimento, também é muito importante para a mulher conservadora. Para aquela que entende a importância da vida. E nós estamos muito felizes de realizar esse evento hoje, no Dia da Mulher, justamente no auditório Antonieta de Barros, que foi uma mulher, a primeira mulher a ser eleita deputada estadual em Santa Catarina, que era negra, católica e também contra o aborto. É, deputada, a senhora vai ser uma das palestrantes, vai trazer o tema da CPI do aborto, que teve também bastante debate no fim do ano passado aqui. E também teremos mais a presença de duas mulheres, né? Fala um pouquinho da programação e como deve se dar, é a partir das 19 horas, né? Isso, o nosso evento começa hoje às 19 horas com duas convidadas do Rio de Janeiro. A Pathy Silva, que é pós-doutoranda em Sociologia e vai falar sobre o aborto e o racismo, como o aborto é utilizado para diminuir a taxa demográfica entre os negros. E também a deputada federal, Cristonieto, que é autoridade na luta pró-vida em todo o Brasil. O nosso evento começa às 19, encerra às 21, são duas horas de evento. Cada palestrante vai falar por 20 minutos, a meia hora. Nós vamos homenagear algumas mulheres. E, você muito bem mencionou, nós vamos falar também sobre a CPI do aborto. Vamos falar seletivamente, porque, infelizmente ou felizmente, houve um sigilo por trás dessa CPI para preservar os envolvidos. Então, há muitas restrições sobre o que pode ser dito. Mas esse assunto é muito importante para Santa Catarina, sim. E nós pudemos observar isso no ano passado, onde conseguimos 120 mil assinaturas no requerimento entre os cidadãos para abrir esta CPI aqui na Assembleia. Muito obrigada, então, deputada. Lembrando, então, que esse evento vai ser realizado hoje à noite, aqui na Assembleia Legislativa. Nossas equipes de comunicação vão acompanhar. E, depois da reportagem completa, você pode assistir na nossa agência de notícias, www.alesc.acc.gov.br. E esse foi apenas um dos eventos que está agendado aqui para realizar, para marcar esse mês da mulher aqui na Assembleia Legislativa. O outro evento foi realizado na noite de ontem, um debate sobre grupos reflexivos voltados para autores de violência contra a mulher. Estudos indicam que os homens que praticaram violência e que participam desses grupos têm uma reincidência muito menor no caso de violência contra a mulher, Rony. Exatamente, Deluana. A deputada Luciane Carminati, que está assumindo hoje a Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia Legislativa, trouxe esse assunto dentro da programação do Mês da Mulher na bancada feminina. Esse evento aí contou com um plenarinho lotado de pesquisadores, enfim, alguns exemplos também do que já se vem trabalhando aqui em Santa Catarina. Lembrando, a deputada aí citou vários exemplos e a necessidade, né, de se tratar também da cultura do machismo que é tida aí como um dos principais pontos na questão de violência doméstica, de violência contra a mulher. E, infelizmente, o nosso Estado, ele é um dos mais altos quando se trata de índice. E a bancada feminina, ela tem atuado nesse ponto, né, Deluana? A gente teve aí uma transmissão ao vivo pelo YouTube e também o evento deve estar disponível também lá na nossa página. Inclusive, a bancada é autora de um projeto também tramitando aqui na casa, né, para regulamentar a existência e o funcionamento também desses grupos reflexivos aqui em Santa Catarina. Na noite de ontem, a nossa reportagem conversou com a deputada Luciane Carminati e também com o Ricardo Bortoli, que é um pesquisador dessa área, e você agora acompanha as falas deles. O objetivo dessa legislação, primeiro, é estabelecer um parâmetro em todo o Estado, um parâmetro de quem são os grupos reflexivos, como eles são constituídos, como que eles se enquadram dentro da legislação da rede Maria da Penha, como é que esses grupos reflexivos se organizam do ponto de vista do público a ser constituído. Enfim, ele dá uma cara, ele dá uma identidade e, ao termos uma legislação, ele também incentiva a organização destes grupos em todas as regiões do nosso Estado. Hoje a gente está com cinco grupos ativos, eles acontecem dentro do CREAS, da Prefeitura Municipal do Bumenau, e desses cinco grupos tem aproximadamente 100 homens participando desses encontros semanais. A gente acredita que não atender os homens denunciados para enfrentar o fenômeno da violência contra a mulher é o mesmo que secar o chão com a torneira aberta. É necessário a gente poder pensar em ações que sejam inovadoras, até mesmo porque o fenômeno da violência tem se mantido muito consolidado, eu diria. Lembrando que a nossa equipe de reportagem também acompanhou esse evento realizado na noite de ontem e que a reportagem completa, falando inclusive sobre como funcionam esses grupos reflexivos aqui em Santa Catarina, já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E os eventos não acabam por aí, né, Rony? Hoje à noite a gente também tem mais um evento aqui no plenário da Assembleia Legislativa voltado agora para a trajetória de Antonieta de Barros. Na verdade, é hoje à tarde, Delu, assim que acaba a ordem do dia, as deputadas Luciane Carminati e deputada Paulinha, que compõem aí a bancada feminina, deve ter uma interrupção da sessão para exibição do documentário Caminhando com Antonieta, uma promoção, uma produção da UDESC, né? São aí de 10 a 15 minutos que vão tratar da trajetória dessa mulher tão importante aqui para o nosso Estado e que está também para o cenário nacional, quando se fala em lutas de igualdade, também da questão da participação e da presença da mulher nos espaços de poder. Lembrando que a deputada Luciane Carminati está assumindo a Procuradoria da Mulher na LESC, que é um órgão aí que atua na proteção e também no amparo das mulheres. E a deputada Paulinha, ela está assumindo a coordenação da bancada feminina, elas terão uma fala e será o espaço aí de homenagens no dia 8 da mulher. Lembrando também que lá nas nossas redes sociais, no arroba Assembleia SC, você pode conferir um Rios, que a gente subiu hoje de manhã, que trata aí das homenagens do parlamento. E, Deluana, a gente ressalta lá a importância da mulher ocupar os espaços de poder. Exatamente. Inclusive, Rony, além de toda essa programação, a Assembleia Legislativa continua realizando os outros eventos relacionados a outros assuntos que acontecem aqui na Assembleia Legislativa, como tramitação de projetos e também reuniões das comissões permanentes. E hoje pela manhã, a gente teve reunião da Comissão de Saúde, quando veio a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, esteve aqui na Assembleia Legislativa, fazendo o balanço desse primeiro quadrimestre aqui do setor da saúde em Santa Catarina. Como é que foi esse balanço, Rony? É uma questão técnica, que é essa audiência pública, que a cada quatro meses o Estado precisa prestar conta para os deputados sobre como os recursos estão sendo aplicados na saúde. Além dessa questão técnica, a secretária Carmen Zanotto, hoje trouxe aí a questão das cirurgias eletivas e do projeto do governo do Estado, do programa, para zerar essas filas. A gente tem cerca de 100 mil pessoas ainda esperando. A deputada deu detalhes desse processo. Inclusive, Delu, ela falou da diferença também dos pacientes que têm em tratamento oncológico, lutando contra o câncer, e quem é das cirurgias eletivas, já que existe uma lei federal de autoria da própria deputada, que determina que em até 60 dias, os pacientes com câncer, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, tem um atendimento cirúrgico necessário. Essa matéria também vai estar disponível lá nos nossos veículos de comunicação, no site, na rádio e também na TV. Isso, lembrando, então, a Carmen Zanotto é secretária de Estado da Saúde, representa o governo do Estado, esteve aqui na Assembleia Legislativa, e na tarde de ontem começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa também as medidas provisórias que tratam da reforma administrativa do governo do Estado, que prevê algumas alterações, como a criação de novas secretarias e também a diminuição de algumas funções gratificadas na estrutura do governo estadual. O processo, as medidas provisórias foram lidas em plenário e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, inclusive já adiantou como é que vai funcionar esse cronograma de tramitação aqui na casa. Foi uma novidade aí da sessão de ontem, as pessoas, o corpo técnico aí do governo do Estado já estava prevendo também essa leitura das MPs, é um rito, né? E o deputado Mauro de Nadal falou aí da tramitação em três comissões, na CCJ, na Comissão de Finanças e também na Comissão de Trabalho. Esse ano veio diferente, não é um projeto de lei complementar, e sim medidas provisórias, mas mesmo assim a Assembleia Legislativa tem aí 60 dias prorrogáveis por até 60 para analisar. O deputado Mauro de Nadal espera aí uns 70 dias para que todo o rito seja cumprido também, para dar tempo das comissões debaterem e também, por ventura, chamar até a audiência pública sobre esse tema. Aí tem uma data prevista para o dia 28 de março para a CCJ dar um parecer pela admissibilidade desse texto para ser lida em plenário novamente, é um rito parlamentar, para depois voltar para as outras comissões. Nós conversamos com o presidente Mauro de Nadal, que traz mais detalhes desse projeto de tramitação aqui, desse processo de tramitação da reforma administrativa do governo do Estado. Vamos acompanhar. No princípio, a gente tentou fazer com que os prazos fossem bem curtos. A análise na Comissão de Constituição e Justiça ficou ajustada de que será admissibilidade nesse primeiro momento. já na sequência plenário, retornando, já vai para a Comissão de Finanças e Tributação, onde nós vamos abrir um prazo para que os 40 pares possam oferecer emendas ao projeto. E também o momento em que poderemos apreciar algum requerimento, também por parte de algum parlamentar, solicitando uma audiência pública para ouvir determinadas categorias. Então, nós procuramos, dentro desse prazo, desse cronograma, termos um determinado período para que possamos realizar toda a ampla discussão desta matéria com aqueles diretamente envolvidos e até mesmo oportunizando ao governo do Estado, através de suas secretarias que têm afinidade ao projeto que o Aure está tramitando aqui na Casa, a oportunidade das devidas explicações do projeto, a resolutividade de alguma dúvida que algum parlamentar tenha referente ao conteúdo das medidas provisórias e permitindo, assim, com que a gente consiga também, num prazo final, oferecer à terceira comissão, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a análise final. Reforçando, então, que as nossas equipes vão acompanhar de perto toda essa tramitação e detalhes você pode acompanhar, então, aí nos nossos meios de comunicação aqui do Parlamento catarinense. O programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, mais uma vez, feliz Dia da Mulher de Luana, feliz Dia da Mulher para todas, que nos acompanhem, acompanham e até a próxima. Boa tarde. 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 Obrigado.